Quando Deixo o meu pensamento Voar nas asas do vento E aí eu desvario Dou comigo numa ilha Quando o sol por vezes brilha E logo chove e faz frio Quando Nessa ilha me vejo Velhos amigos revejo E ponho-me a analisar O velho e são ambiente Que enliava a nossa gente Com os campos a lidar Onde estão E esses tempos De alegria O das vezes em Romaria Se via um povo a cantar Marcado Por uma vontade expressa De pagar uma promessa Ao santo mais popular Quando Com a roupa em desalim Onde vamos pelo caminho As crianças educadas Em calções e sem sapatos Mas sem temer E os raptos Que ainda não circulavam Quando Naqueles tempos De outrora Antes de romper a aurora Um galo nos acordava Para o trabalho Da campina A claridade Da lamparina A gente se preparava Onde estão A matança do porquinho O sorriso De um bom vizinho E a entreajuda dente Ainda Ainda Certos pássaros E os diurnos E alguns romances Noturnos Se boludam O sorriso Não era Não era Não era Música Anda a gente a correr, a lutar para vencer A ver se apanha o tempo, que parece ir se esbarando Afinal o tempo não foge A gente a que deu vai fugindo Com saudades doutrora, andamos agora Sonhando com os tempos vividos lá na antiga lua Hoje os tempos são outros Mas a vida continua Hoje os tempos são outros Mas a vida continua Mas a vida continua Mas a vida continua Mas a vida continua Lembro o frio do Natal Enxos que cantam o seu senhor de fé E a menina daqui espera na magia da quimera O sapatinho que ficou na chaminé Lembro os reis e o carnaval E os gritos de quem já não está só Um barulho e pedal Da início ao vendaval Com farinha, água e pó Quem é do pico, é o mais rico Não de dinheiro, mas amor no coração Meu rico pico, onde eu fico Com as lembranças que me trazem emoção Quem é do pico, é o mais rico Não de dinheiro, mas amor no coração Meu rico pico, é o mais rico Meu rico pico, onde eu fico Com as lembranças que me trazem emoção Festa do Espírito Santo Festa do Espírito Santo São Pedro que vem depois de São João Com amor e com encanto Despirar-se a cada canto O aroma das lindas festas de verão Vou lembrando as vendimas O vinho morto, que por todo o lado cheira Amo a dança e com ela O quarto cheiro, amor no céu Perfumando a ira inteira Quem é do pico, é o mais rico Não de dinheiro, mas amor no coração Meu rico pico, onde eu fico Com as lembranças que me trazem emoção Quem é do pico, é o mais rico Não de dinheiro, mas amor no coração Meu rico pico, onde eu fico Com as lembranças que me trazem emoção LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Quem és o pico? É o mais rico, não de dinheiro, mas de amor no coração Meu rico pico, onde eu fico? Com as lembranças que me trazem emoção Quem és o pico? É o mais rico, não de dinheiro, mas de amor no coração Meu rico pico, onde eu fico? Com as lembranças que me trazem emoção Com as lembranças que me trazem emoção